Lamento veementemente. Eu vi as cenas, são cenas truculentas, que incitam a xenofobia, incitam o preconceito. Custa entender que profissionais são aqueles que participam de um corredor polonês da xenofobia, do preconceito. Eu acho que nós temos que receber muito bem profissionais médicos que estão vindo de todos os países do mundo para atender a nossa população que não tem profissionais médicos. Tenho vindo fazer esse trabalho, conversando, estava aqui agora com o líder do PR, conversando com cada bancada, com cada senador, com cada deputado, fazendo o meu trabalho de formiguinha, mostrando os dados, mostrando a importância do programa. É importante poder apresentar os detalhes dos programas. Eu estou confiante que o Congresso Nacional será sensível de entender que o Ministério da Saúde e o Governo Federal buscou uma solução concreta para levar médicos para milhares de brasileiros que não têm médico. Eu acho o programa importantíssimo para o estado de São Paulo. Tem várias pequenas cidades de São Paulo que não têm médico. Muito importante para o nosso estado. Obrigado.